Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma aula. Essa aula aqui chama-se Mapeamento de Processos ou Modelagem de Processos. Mesma coisa, está certo? Essa aula aqui faz parte daquele bloco de gestão de processos. Inclusive, o seguinte, cara, papo sério com vocês. Primeiro, tem que assistir a aula de Gestão por Processos. Depois, vocês têm que assistir essa aula que é o Mapeamento por Processos ou Modelagem, que ela é pré-requisito. Ajuda bastante vocês aí, vão ajudar bastante vocês no entendimento dessa aula. Bacana? Ok. Então, vamos lá, direto para a aula. Nós vimos aí o assunto anterior, que é a gestão por processo. Gestão de processo significa dizer que a organização vai encontrar uma metodologia, a metodologia vai gerenciar a organização através de seus processos, não é isso? Então, seus processos têm que ser o quê? Identificados, seus processos têm que ser analisados, têm que ser melhorados, têm que ser eficientes. E como você vai melhorar esses processos? Você vai melhorar esses processos através da ferramenta chamada Mapeamento de Processos. Então, nessa ferramenta de Mapeamento de Processos, nós vamos melhorar os processos. Professor, dá uma ajuda à memória, lembrar rapidamente o que é um processo. Então, o processo, a primeira coisa que você tem que entender já, o juízo de valor, é um processo o quê? É uma sequência de tarefas e atividades organizadas de forma sistemática, no quê? Sistemática, organizada, não é isso? Para geração de valor, para produzir um produto, para entregar para alguém. Esse alguém é o quê? Esse alguém chama-se um cliente. Então, no primeiro elemento do processo, nós temos as entradas chamadas de input, temos aqui os fornecedores. Esses fornecedores vão fornecer o quê? Insumos, que podem ser matérias-primas, informações e N coisas. Matérias-primas, informações, para quê? Para você ter a escala produtiva desse processo. Então, fornecedores, tem insumos, tem os métodos e procedimentos. Procedimento 1, procedimento 2, procedimento 3. As pessoas que fazem parte desses procedimentos vão produzir alguma coisa. Por exemplo, procedimento 1. Esse cara vai entregar um produto. Um produto para quem? Para o 2. Quem é o cliente do procedimento 1? Procedimento 2. Então, procedimento 2. Quem é o fornecedor do procedimento 2? É o procedimento 1. Então, o procedimento 1 vai fornecer insumos para o procedimento 2. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Aqui tem um resultado previamente estabelecido. Vai produzir o quê? Um produto que vai ser para o procedimento 3. E o procedimento 3 está na área que está finalizado. Vai entregar um produto, que pode ser um bem ou serviço. Esse bem ou serviço, olha só, é para entregar para um cliente. Então, isso aqui que nós temos aqui, isso aqui é um processo. E a gestão do processo vai o quê? Vai adentrar a fundo dentro dos processos da organização. principalmente naqueles processos chamados processos prioritários. Primeira coisa, nós temos uma visão horizontal. Então, como é que funciona assim rapidamente? É o seguinte, nós vamos implantar uma gestão de processos aí na organização. Então, primeira coisa, você tem que constituir uma equipe de comando, uma equipe multidisciplinar, habilitada para implantar isso no órgão. Lá vão ter vários facilitadores. Então, esses facilitadores, eles vão implantar a gestão de processo, eles têm que fazer o seguinte, eles têm que fazer o mapeamento dos processos. O que é feito o mapeamento? Vão em todas as unidades, pergunto quais são os seus produtos prioritários. Ah, os meus produtos prioritários são esses. Então, produtos prioritários têm que ter processos prioritários. Então, esses processos prioritários, você tem que fazer o devido mapeamento. O que o mapeamento vai fazer? O mapeamento é simples. Primeira coisa, vai identificar, vai levantar como que as coisas são feitas. Faz o mapeamento. Está aqui. Vamos supor que esse aqui é o mapeamento. Depois, verifica-se o seguinte. Qual que é a melhor maneira dos processos? Aí vão analisar os dados. E na análise, percebe-se o seguinte, que esse procedimento 2 é um procedimento inútil. Por que ele é um procedimento inútil? Porque não agrega valor ao produto na percepção do cliente. Ou seja, o procedimento 2 tem que ser eliminado. Nessa análise de processo, verifica o seguinte. Que tem um gargalo aqui. Tem muita entrada e pouca... Faz o quê? Faz um ajuste de pessoas para dar cabo. Eu percebo que o prazo do procedimento 3 aqui está muito esticado. Pode ser reduzido e, claro, entregar o produto nas dimensões da qualidade. Entrega, prazo, valor, custo em tudo. Então, isso que vem a ser a gestão de processos. Então, a gestão de processos é realizado... Aliás, é realizado o mapeamento dos processos. Com base nesse mapeamento dos processos, é realizada uma análise profunda desse processo. E, depois dessa análise profunda dos processos, você tem aí os processos remodelados, os processos mais eficientes, mais eficazes, mais adaptáveis à realidade da organização. Bacana? Ou seja, os processos, principalmente os processos, eles serão todos eles transcritos através de organogramas, porque o organograma é uma representação gráfica dos processos. Isso ajuda muito no entendimento e na socialização, na comunicação do processo. Gente, temos aqui um breve roteiro para a fase da gestão de processos. E aqui envolve o mapeamento de processo. Mapeamento de processo é tudo isso aqui. Professor, essa referência bibliográfica aqui, nós não temos uma referência bibliográfica única nesse caso aqui, mas esse modelo aqui para a implantação da gestão dos processos, por processos, ela é meio universal. Então, envolve três fases. Primeiro, a fase de planejamento, a fase de execução, e a monitoramento e avaliação. No planejamento, nós temos as seguintes atividades. Identificação e definição da missão e o escopo da competência do sistema. Professor, o que é isso aqui? Cara, é o seguinte, o que é missão? Missão é uma razão de ser. Lá do planejamento estratégico, lembram disso? Então, você tem o planejamento estratégico da organização, certo? Após disso, cada sistema, cada unidade vai ter o quê? A sua própria missão, a sua razão de ser. Ou seja, você vai identificando a identidade funcional da unidade. Isso faz parte do mapeamento. Depois, o mapeamento e padronização dos processos. Tudo na fase de planejamento. Aqui você vai até lá, você identifica como é que esse cara está. Você faz análise, se é isso mesmo, se está ok, se padroniza. Identificação e validação dos indicadores do processo e produto. Ou seja, na fase do planejamento, a gestão do processo fala gestão. Toda vez que você falou gestão, você tem que ter alguns itens para ver. Você tem que ter informação para poder gerenciar. Você tem que ter o quê? Indicadores de desempenho. Você tem que monitorar esse resultado. E esse resultado através de quê? Indicadores, está certo? Indicadores de desempenho do processo e produto. Você vai identificar alguns pontos de qualidade, alguns pontos de controle, para fazer a tal da gestão. Senão, você não tem gestão de nada. Você toca o negócio. E tocar não é uma maneira profissional. Principalmente, você gerenciar os recursos públicos. Execução. Adequar o quadro de servidores. Nessa fase de mapeamento aqui, você identifica várias anomalias. Principalmente, você vai verificar unidades que estão superlotadas de servidores. E nós temos unidades faltando servidores. Infelizmente, tem muito disso em todos os órgãos da administração pública brasileira. Adequar a estrutura e processo. Você tem que dar os meios necessários para que se realiza de forma correta a gestão do processo. Capacitar os servidores, distribuir atribuições. Capacitar a responsável pela medição de indicadores. Execução. E a fase de monitoramento e avaliação. Já está aplicada. Verificação da conformidade. Verificação da conformidade dos procedimentos. Avaliação dos resultados. Análise da melhoria dos processos. Enfim, não precisa vocês decorarem esses procedimentos, essas fases. O que precisa é o aluno ter uma visão. Que no mapeamento do processo, existe uma técnica, existe uma ferramenta, onde as equipes facilitadoras vão até as unidades e fazem esse mapeamento. As perguntas são perguntas superficiais sobre o assunto. Não tem como o examinador fazer perguntas bastante específicas. Bacana? Então, essas são as fases. Planejamento, execução, monitoramento e avaliação. O resultado disso, normalmente, nós temos um ergonograma desse tipo aqui. Esse aqui é o exemplo de um mapeamento de processo, onde o professor aqui, muitos fluxogramas, não é isso? Vocês também orientam a galera para ter uma compreensão melhor do assunto, uma visão sistêmica. Por exemplo, você vê uma caixinha aqui, um losango. O que significa o losango? Uma decisão sempre com duas respostas, sim ou não. É importante vocês assistirem também, como complemento, a aula de fluxogramas. Ah, professor, mas no meu edital não está lá fluxograma. Cara, você tem que se antecipar à banca. Você tem que estar à frente. Você tem que ter medidas, comportamentos, atitudes diferenciais em relação ao seu concorrente. Por quê? Porque vai ajudar você a entender todo o procedimento. Bacaninha? Então, vamos lá. Fluxograma, então, orientação do professor aí para que vocês assistam a essa aula. Gente, eu peguei a estratégia dessa aula que o professor elaborou, usei alguns gráficos, algumas imagens, e agora a gente vem na parte de conceito da gestão de processo, mapeamento de processo. Cara, mapeamento, definir o mapa do processo. Isso, para você fazer a gestão do processo, obrigatoriamente, você tem que executar essa fase, que é ir lá, verificar como é que é o processo atual executado, se tem documentação, se é eficiente. Depois você faz uma análise, você faz a modelagem, você aplica, padroniza, cobre o resultado da galera. Conceitos. O mapeamento de um processo fornece uma representação gráfica. Está aí, parou. Essa representação gráfica tem um nome. Na altura do campeonato, você deve saber qual é o nome dessa representação gráfica. Essa representação gráfica chama-se de fluxograma, exatamente. Professor, não é organograma? Não, é diferente. Fluxograma é a representação gráfica das tarefas e atividades, de algumas tarefas ou atividades. Organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional de uma organização. Então, mapeamento de um processo fornece uma representação gráfica das ações executadas, evidenciando a sequência de atividades, os agentes envolvidos, os prazos e o fluxo de entradas e saídas, informações e documentos em uma organização ou unidade. de professor, voltando o slide aqui. Aí, o cara aqui. Isso aqui é o mapeamento de um processo que foi realizado. Está certo? O mapeamento do processo. Isso permite identificar mais facilmente oportunidades para racionalização e aperfeiçoamento dos processos de trabalho em uma organização. Professor, estou assistindo a sua aula de gestão de processos, assisti a sua aula de mapeamento de processos. Isso significa que já estou habilitado em fazer isso? Gente, dificilmente você vai estar. Por quê? Porque existem cursos na administração pública focados nisso aqui. Exercícios, você tem um trabalho de treinamento no local de serviço para fazer o mapeamento do processo. Como disse antes, como é que é feito isso? Nos órgãos, normalmente eles contratam uma consultoria externa para capacitar consultores internos, uma equipe de trabalho, uma força de tarefa. Para quê? Para aplicar essa metodologia, para gerenciar essa metodologia, que é a gestão por processo. O mapeamento, o mapa, o mapeamento de processo. Então, o mapa do processo pode apresentar elementos variados. A decisão vai depender dos propósitos objetivos envolvidos no mapeamento. Consiste na identificação e desdobramento de todos os processos organizacionais de um ponto de vista global e sistêmico. Então, isso aqui vai possibilitar você ter uma visão geral da empresa. É muito importante a gestão de processos, de pôr processos. Tem como um dos seus principais objetivos aumentar o domínio da organização sobre os processos organizacionais. Então, no final do mapeamento de processo, da gestão por processo, como você foi a fundo em cada processo importante da organização, você tem a organização na sua mão, você tem controle sobre ela. E quando você tem controle sobre alguma coisa, significa dizer que você tem duas perspectivas. A perspectiva de otimizar isso, de potencializar, e você sabe até onde você pode ir. Você tem um diagnóstico importante. Poxa, eu posso fazer mais. A organização consegue mais. Esse domínio é imprescindível para que possam ser atingidos objetivos organizacionais. Então, a gestão de processos possibilita você ter domínio da organização. E, tendo domínio da organização, você consegue contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Processos adequadamente mapeados possibilitam que se estenda o limite do seu conhecimento do plano individual para o geral, possibilitando o engajamento de um maior número de servidores. Então, você vai se autoconhecer na gestão de processo. Professor, eu quero exemplos práticos. Bacana. Então, olha aqui. Um sistema macro... Um sistema ou sistema orçamentário ou macro processo orçamentário de uma organização. Esse aqui é um sistema que é totalmente mapeado. Tanto na administração pública federal quanto na administração pública estadual. Só para vocês terem uma ideia. Hierarquia dos processos. Lembra? Na aula de gestão de processo, temos o macro processo, onde é o mais sintético de todos os processos. Macro orçamento. Então, nós temos aqui elaborar a lei orçamentária. É um macro processo. Dentro desse macro processo, você tem um produto ou serviço. Qual vai ser o produto ou serviço de elaborar a lei orçamentária? A lei, a minuta de lei. A lei aprovada. Depois da lei aprovada, a regulamentação da lei, produto 2, e execução da lei, que é aplicar as fases da receita e da despesa do orçamento. Dentro desse macro processo aqui, nós temos diversos processos necessários. E o mapeamento de processo, cada um deles vai definir quais são os produtos, como é feito, qual é o tempo, qual é o prazo, a documentação, qual é o cliente, que, ou seja, a visão lá de resultado, está agregando valor. Então, esse aqui é o exemplo do mapeamento de processos. Bacana, simplesinho, assunto fácil, aluno aqui do LAC não tem condições de errar. Ele assistiu as nossas aulas, eu tenho certeza que ele vai mandar bem. Vamos para uma questão de concurso aí, para a galera aí. FCC, 2015. determinada instituição pública vem enfrentando dificuldades na gestão, gerando desperdício e insatisfação aos seus clientes. Decidiu, então, adotar a gestão por processos que? Então, olha só. Então, determinada instituição está com problemas na satisfação dos clientes. Então, essa organização decidiu adotar gestão por processos. Então, você já deve saber as principais características da gestão por processos. A. Gestão por processos que? Desenvolve nos empregados que realizam atividades constantes nos processos mapeados. A visão ou pensamento sistêmico. Está aí. Cara, olha só. Desenvolve nos empregados que realizam as atividades constantes nos processos mapeados. A visão ou o pensamento sistêmico. Cara, o que acontece? Você está fazendo uma atividade de 10 anos. Você faz por quê? Ah, porque me falaram que é assim, aprendi assim, estou fazendo. Na gestão de processos, na fase do mapeamento da gestão de processos, você é convidado a fazer uma reflexão por que você faz aquilo. Na gestão por processos, quando está realizando a etapa do mapeamento do processo, você passa a ter uma visão sistêmica. Ou seja, eu estou fazendo isso para completar trabalho tal e o meu trabalho vai resultar em tal trabalho, em tal resultado. É importante, depois do meu trabalho, tem mais cinco trabalhos. Se eu não tiver, se eu errar nesse ponto aqui, vou impactar lá na frente. Ou seja, na gestão de processo, no mapeamento do processo, quando isso ocorre, de fato, de direito, o que acontece? Você proporciona às pessoas envolvidas num processo uma visão ou pensamento sistêmico. Ou seja, faz parte de um sistema, você faz parte do sistema. Ou seja, nessa questão aqui, que ajuda a nos explicar esse mapeamento do processo, a questão correta nós já encontramos, é a letra A. Mas vamos identificar os demais erros. Letra B. decidiu, então, adotar a gestão de processos que favorece o trabalho por especialidade, pois é o foco funcional. Gente, está errado. Porque favorece o trabalho não por especialidade. Especialidade aqui, concordo, que ela é o quê? É a funcionalidade, é funcional. Lembra lá da organização funcional? Então, que favorece o trabalho horizontal, está certo? De forma horizontal estaria correto, porque o foco é sistêmico, tanto para corrigir horizontal e sistêmico você consegue corrigir. C. Tem como foco o cliente. Correto, tem como cliente. Mas olha só, interno, aqui está falando aqui, determinada instituição pública vem enfrentando dificuldades na gestão, gerando desperdício de insatisfação aos seus clientes. Então, esse cliente aqui, está errado, porque no comando da questão, ele se refere ao cliente, externo, externo, eu uso a tecnologia de informação para gerar um downsizing. Gente, downsizing está errado. O que é o downsizing? É uma ferramenta também de administração, vinculada também lá na reengenharia, que é a diminuição gradativa dos quadros, eliminando burocracias desnecessárias. Nesse ponto da burocracia desnecessária, eu até concordo. Professor, mas dá uma ajudinha para a gente no downsizing. Sim, vou passar para você um exemplo para você entender, porque aqui o estudo é integrado, você tem que entender. Downsizing, gente. Imagina uma banda completa com 15 músicos, três baixos, quatro violão, três baixos, três violão, piano, está em 15. Está em crise essa banda, não consegue pagar. O que ele faz? Tem 15 músicos. Ele vai, vou fazer um downsizing, bonito, chique, o que ele faz? Pensamento, juízo de valor, isso que eu quero implantar no seu chip. O que ele faz? Vou eliminar um baixo, ficar com dois, bacana. Então, o que acontece? De 15, você baixou para 14. Você está ouvindo, você, o usuário comum, você nem percebe a diferença de um baixo. Somente aqueles caras mais apurados que conseguem ter essa percepção. Então, isso é um downsize. O que o cara faz? Pô, cara, vou eliminar um violão. Então, de 15 baixou para 13. Normal. Aí, você elimina mais um. Passou para 11 e tal. Chegou no 9. No 9, você já consegue perceber que não está com aquela qualidade. Então, isso é a redução assim, gradativa. Eu fiz isso muito no estado. Tinha uma determinada tarefa que tinha cinco pessoas fazendo aquela tarefa. Aí, um cara pegou, saiu de férias, não teve mudança nenhuma. Hum, quando esse cara voltou, já foi para outro local que estava precisando. Aí, deu mais um tempo. Teve um cara, outro cara que saiu de férias. De cinco, ficou três. O que aconteceu? Trabalho normal. Quando o cara voltou, já foi para outro lugar. Aí, o que aconteceu? Aí, o outro saiu de férias. Certo? Aí, quando o cara saiu de férias, aí, percebi realmente aí a ausência do cara. O cara pegou e voltou para aquilo. Então, ou seja, eu fiz um cara chamado de downsizing. Bacana, entenderam? D, D, conta com quatro tipos de processo. Essa é boa. Isso aqui já é o conceito da aula de gestão de processos. primários, correto. Vamos colocar esse quatro aqui, a interrogação. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor curso benefício. Nesse curso nosso, custa apenas dez parcelinhas aí de vinte reais. Você vai ter direito aí, assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso, nós temos hoje, hoje, já disponível aí em torno de duzentas e setenta videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Está certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio do professor, então, você pode fazer o download gratuitamente, clique no link aqui embaixo, clique lá, faz um cadastrozinho e você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui do Lá. Que forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.